Depois do terramoto que foi o atentado à bomba em Suruc, junto à fronteira com a Síria, a Turquia está agora a sofrer as réplicas. Em vários pontos do país foram mortos polícias e militares, nomeadamente em Kilis, onde foi morto um soldado. Há ainda pelo menos três polícias mortos nas cidades de Jeylan Pinar e Diyarbakir. A população kurda aponta o dedo ao governo do AKP do presidente Recep Tayyip Erdogan, acusou de ser cúmplice dos radicais do grupo Estado Islâmico, ao não intervir para impedir ataques como de segunda-feira e não facilitar a entrada de refugiados kurdos vindos da Síria. O vice-primeiro-ministro anunciou a construção de barreiras contra a entrada de terroristas no território. Ao construir muros, o nosso objetivo é impedir a passagem dos terroristas e do contrabando. Queremos também direcionar o fluxo de refugiados para os vários pontos de entrada ao longo da fronteira. As manifestações contra o governo são agora diárias e um pouco por todo o país. São sobretudo os kurdos a protestar. Uma das palavras de ordem é governo assassino.